Lela, deixa eu te trocar uma ideia com você. Ó lá, virou o pó de pago. É, mano, é porque eu amo conversar com comediante, eu amo duas coisas que eu... É... Eu sabia que você era tão fã, assim, de comédia. Eu amo, eu amo, caralho, você é louco, eu amo. Você assiste Netflix, as coisas? Assista, assista. Mano, o Dave Chappell, eu amo demais. Chapéu é gênio, né? Mano, ele vai tomar no cu, cara. Ele fala umas paradas... Não tem um especial dele que é ruim, não tem. É, ele fala umas paradas que eu fico assim, mano, esse cara falou isso. Tá bom então, então tá... E ele acende o cigarro e vai... Mano, muito foda. Bate o microfone aqui, né? Nossa, muito louco, mano. Mas tem uma... É uma que eu tô criando lá no pote pra que eu sempre zoou. Mano, não tem... Eu amo histórias de vocês de show bosta. Puta, eu... Cara, eu tenho um tesão em ouvir as histórias de vocês. Ah, não pagou. Eu sei que... Você viu do Martiola, a gente conversando qual foi o show bosta que a gente fez? Não. Fala o Martiola porque é o Márcio Donato, mas ele é o Martiola, né? Ah, tá. Ele vai lá também, graças a Deus. Queria muito estar. Pede pra ele contar a história que a gente fez show juntos que tinha uma banda de pagode afinando o instrumento atrás. A gente fazia um show e os caras afinando o instrumento. Meu Deus do céu. Resumindo a história, resumindo, eu era o headline, né? Tipo, o cara mais importante da noite. Eu já tava meio estourado e ele tava começando. Eu cheguei, os caras se fudendo. O que que eu pensei? Eu vou pegar o microfone e colocar a ordem nessa porra. Nossa. Peguei o microfone e falei, galera, vocês tão desrespeitando os comediantes. Vocês aí, para de afinar os instrumentos. O cara pararam. Vocês vieram aqui pra ver comédia ou pagode? Ah, não. Todo mundo, pagode. Nossa, Vilela. Meu Deus do céu, mano. Eu saí do palco, velho. Eu não fiz show. Humilhado, cara. Certeza que eu falei. A galera falou, stand-up. Cara, os caras foram lá pra pagode, não foram pra assistir a gente. Meu Deus, Vilela. Ninguém tava querendo ver a gente. Aí eu entendi. Mas e aí, agora? Na hora que você entrou no camarim, sei lá onde. Saí. Vamos embora. Todo mundo? Todo mundo. Eles já tinham feito show. Eu era o último, cara. E o show deles tava uma bosta, uma bosta. Eu tinha feito show e cheguei no meio do show. Sabe quando você faz em outro lugar e fui lá pra encerrar o show. E o Marciola se fudendo, o Marciudonato se fudendo. O Banguela, acho que tava se fudendo. Um monte de gente se fudendo. Aí chegou na minha vez e falei, não, na minha vez os caras vão respeitar. Porra. Respeita a minha história, velho. Pudo canibal. Ainda tava no auge. Aí eu cheguei e falei assim, galera, vocês tão se respeitando. Os caras, vocês querem stand-up ou pagode? Tudo pagode, sai daí e tal. Esse foi o momento baixo da sua carreira? Não, porra. Se esse fosse o momento baixo, eu tava bom. Mano, mas sabe essas histórias de dar aquele... Não é legal? Cara, comigo acontece, não sei se você... Quando eu tô passando muita vergonha, dentro do tênis, meus dedos fazem assim. Sabe quando você fica com os dedinhos assim? Nossa, essa história sua. Você não tá demonstrando aqui, mas os dedinhos no pé, você tá assim. Ai, caramba. Me tira daqui, eu quero ir embora. Sabe por quê? Porque eu imagino que você foi com uma... Não, uma segurança, segurança. A prepotência. A prepotência. A prepotência. Tipo, ô. Aí você chegou e a pessoa falou, deixa comigo. Deixa comigo, os caras vão me respeitar agora. Tá ligado? Sou eu, parça. E os caras não riram de você? Riram pra caralho. Porra, eu ri pra caralho. Eu falei, tá bom, então pagode. Essa é uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Eu saí do palco, os caras do pagode. Aí todo mundo levantou e começou a dançar. Ah, ainda bem que aqueles pau não saíram. Imagina o seguinte, o dono no bar colocou noite de pagode e, tipo, abrindo a gente. Não era a noite de stand-up e depois vai ter pagode. A atração era os caras de pagode. A galera nem sabia que até a gente... Mas o erro que eu vejo nessa história é a organização, né, mano? Eles fodem vocês, mano. Então, hoje em dia não acontece mais isso, porque a gente começou a aprender essas coisas e exigir do contratante. Não pode ter música depois, não pode ter música antes. Quando é evento não pode servir. Jogo, jogo no telão passando. A gente fazendo jogo e sai o gol do Corinthians. Não é gol! Isso é o quê? Os caras viram pro telão e cagou pra você aqui. Aí depois volta assim. E você para? Para, a gente para. Gol do Corinthians, olha lá! É o terceiro do Corinthians, cara. O Corinthians tá numa boa fase, não sei o quê. Aí volta... Então, gente, não sei o quê. Aí a gente começou a exigir que os caras não ligassem o telão enquanto tivesse... Cara, um monte... É, evento. Evento de empresa. Aqueles punca buffet. Eu sei que esse é o mais bosta. Buffet. Fudido. Aí a gente fala pros caras, não pode servir comida enquanto a gente tá no palco. Porque, cara, você não vai brigar com comida. O cara vai prestar atenção em você ou vai que nem louco pegar comida? Vai que... Os caras... Então, assim, a gente vai aprendendo essas coisas. Mas, cara, de fazer show em ônibus. O quê? Turismo. Aquelas coisas que você fecha, o cara... Onde vai ser o show? Não aqui. Tá todo mundo, os turistas aqui, pega o microfone e faz um show pros caras aí. Meu Deus, velho. Os caras tão pouco se fudendo. Os caras querem chegar onde querem ter que chegar. Show em casamento, cara. Que você fica numa sacada, tipo... É... Jogue-me suas trans lá. Meu Deus. Eu sei que... Fica numa sacada, a galera tava embaixo. Muito embaixo. E você aqui, assim, cara. Os caras nem te veem. Cara, uma sobada. Nossa, velho. Você pensa só no dinheiro que você tá recebendo. Sabe aquele dinheiro? Falei, pô, os caras me pagaram cinco pau. Cara, vai passar rápido essa meia hora. E parece que você tá cinco horas e não acaba aquele negócio, cara. Nossa, mas e qual que foi o pior? Que você lembra... Você encolhe os dedos do pé. O pior... Hoje em dia... Porque até hoje eu passo isso. Os piores são os melhores, cara. Tipo, eu fui fazer show no Fazendinha, que é um puteiro famoso pra caramba. Já deve ter ouvido falar. Eu entrei depois numa mina que fez striptease. Ou seja, era pra ser o pior show da minha vida. Eu ria tanto e me divertia tanto. É isso que você fica mais velho. É isso que eu tô falando. Hoje em dia, todas roubadas, eu me divirto, cara. Eu também. Não vai mais acontecer isso de eu chegar e falar... Vocês querem pagode? Eu já sei que os caras querem pagode. Só que eu vou sacanar. Vocês querem pagode? Foda-se. Eu vou falar aqui até vocês cansarem. E eu ganho os caras nessa. Você aí, gordinho. Vamos lá. Você quer o pagode? Os caras não tocam porra nenhuma, não é? Eu já levo isso na zoeira, entendeu? Mas quando você tá no começo da carreira, você não tem esse jogo de cintura, cara. Você aprendeu na marra, né, viado? Nossa, é muito difícil eu me fuder num show hoje, porque eu faço isso. Eu tenho uma casca, cara.